Alexandro toca o dedo na ferida e o técnico Tite cada vez mais pressionado. Vem comigo na ação rubro-negra, porque tem muitas informações pra vocês a partir de agora. Aqui no canal, tudo pelo Flamengo. Muito boa tarde, você que tá chegando por aí, mas ainda não se inscreveu no nosso canal. Muito obrigado, sejam todos muito bem-vindos. Mas ó, não deixa de se inscrever, porque a sua inscrição, ela é muito importante pro nosso trabalho, de verdade. Só vim aqui embaixo, é de graça, clica nesse botão aqui ó, e se inscreve. Além de se inscrever, aciona também o sininho da notificação, compartilha esse vídeo o máximo que você puder. Nas suas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp, não esquece do seu like, ele também ajuda. Vamos pras informações, porque tem muita coisa pra gente poder falar um dia depois desse empate com sabor de derrota pro Flamengo. Principalmente pelos resultados da rodada de Palmeiras, de Botafogo, a gente vai falar já já sobre a tabela do Campeonato Brasileiro. Mas, esse empate com o gol no fim do Vasco, foi um balde de água fria em cima do torcedor do Flamengo, que tava super feliz. Com apenas 1x0, né? Porque era pro Flamengo já ter feito o placar no primeiro tempo, a verdade é essa. Mas o gol do Vasco foi tão infantil do Flamengo, mas tão infantil, mas tão infantil, que a gente não tem nem como denominar. Por quê? Primeiro o Léo Pereira, o Léo Pereira vai ao ataque, beleza, tá buscando fazer gol e tal. Só que, irmão, ele tá indo em direção ao gol, tá lá, tá indo em direção ao gol. E aí, um acha que foi falta, outro acha que não foi falta. O fato é que ele tá lá na frente, o Fabrício Bruno também tá lá na frente, aí tem um contra-ataque. No contra-ataque, o Everton Araújo era pra ter matado a jogada ali, irmão. Era pra ter matado a jogada. Falta técnica. O time do Vasco fez isso o jogo inteiro. O jogo inteiro, faltas técnicas, parando, fazendo, antijogo. Ali era o momento de trocar um cartão amarelo por um perigo de gol. Não fez. E aí, o Vasco ataca. E simplesmente, o Felipe Coutinho antecipa o Alexandre, que tava sozinho. O Alexandre fica sozinho. O cara que fez o cruzamento lá, tá sendo marcado pelo Gonzalo Plata, pelo Gerson e pelo próprio Everton Araújo. Mas de longe, os caras dão espaço pra ele cruzar. Olha quantas situações aconteceram nesse lance, que dava pro Flamengo ter matado essa jogada. Aí deixaram ele cruzar, ele cruzou. E aí o Felipe Coutinho vai lá e fez o gol. Com o antecipando o Alexandre. Sozinho, que deixaram o Alexandre ali. Então assim, um monte de coisa que precisa ser consertado. Um monte de coisa que precisa estar errada. Um monte de coisa. O Gerson, no final do jogo, até falou que foi falta em cima do Léo Pereira. Vou deixar pra vocês, que vocês comentem aí qual é a opinião de vocês. Acho que foi falta, não foi falta. Foi dentro da área, foi fora da área. Qual é a sua opinião? Já comenta aqui embaixo, já vou chamar você pra esse debate. Porque é importante o seu comentário. Mas o fato é que o Flamengo sim, dominou o Vasco. E o Vasco jogou por uma bola e o Flamengo deixou. E o Flamengo deixou. O Flamengo dominou o Vasco do início ao final do jogo. Não deixou o Vasco jogar em momento algum. Só que faltou a letalidade que a gente vem cobrando. Que a gente vem falando aqui. Que a gente vem falando. O Flamengo tem que ser letal. Tem que matar o jogo. Teve oportunidade, tem que matar o jogo. O Arrascaeta não pode chegar na frente do gol. Na frente do gol, em vez de bater, ele cruzar pra trás pro Léo Ortiz. E aí o Léo Ortiz, em vez de bater, chegar batendo também. Quer dar um toquinho. É sempre aquele toquinho final. Parece que quer chegar até dentro do gol tocando. Tem que chutar no gol, rapaziada. Tem que chutar no gol. Tem que ser letal. Tem que aproveitar as oportunidades. Eric Pulgar também perdeu no primeiro tempo um gol de cabeça. Isso faz falta. Em jogos, em todo jogo. Mas jogos como esse, principalmente, faz falta. Os caras jogam por uma bola. Os números do jogo. Posse de bola, 57% do Flamengo, 43% do Vasco. Finalizações, 17% do Flamengo, sendo 5% no alvo. 9% do Vasco, 2% apenas. Olha só, 2 bolas apenas no alvo. 2. Chance de gol. O Vasco teve apenas uma. E fez. Apenas uma. Foi a bola, a única bola. O Flamengo teve 9. 9 chances de gol. Então, é o que eu tô falando. Tem que ser letal. Tem que ser letal. Um empate horroroso pro Flamengo. Horroroso pro Flamengo. Por quê? Botafogo venceu. 2x1, Corinthians. 53 pontos em 26 jogos. Palmeiras. Goleou o Criciúma. Ninguém tinha dúvida que isso ia acontecer. Foi pra segundo. 50 pontos. 3 pontos atrás do Botafogo. 26. E agora o Flamengo tá com 45 pontos. Na quarta colocação. Há 8 pontos do Botafogo. Há 5 pontos do Palmeiras. Olha o que o Flamengo tem que buscar. Há 4 pontos do Fortaleza, que é o terceiro. O Flamengo vai ter que buscar tudo isso. E jogando em 3 competições. 3 competições. O Flamengo tem um jogo a menos. Esquece esse jogo a menos. Esquece. Não é garantia nenhuma. Nenhuma. Nenhuma que o Flamengo vai vencer o Inter. Não é garantia nenhuma que o Flamengo vai vencer o Inter. Próxima rodada. O Botafogo faz o clássico contra o Fluminense. Jogo difícil aí pro Botafogo. Palmeiras joga contra o Vasco. O Vasco precisa não vencer. Quer vencer, mas são amigos, né? Os caras podem abrir as pernas pro Palmeiras. Não sei. Não sei. E o Flamengo pega o Grêmio fora de casa. Essa é a próxima rodada. O Fortaleza pega o Bahia. Também tá embalado, hein? Tem que ver isso aí também. O Bahia tá 42 pontos. Venceu. Atletico Mineiro. São Paulo tá chegando. Encostou. 44 atrás do Flamengo. Ainda tem isso. Ainda tem isso. Alex Sandro colocou o dedo na ferida. Colocou o dedo na ferida na zona mista. E falou que o Flamengo baixou a guarda. O jogo só acaba quando o juiz apita. Tá certo, Alex Sandro. Fez uma grande partida. Jogou bem. Teve essa situação do gol aí. Mas tava sozinho. Ninguém avisou o cara. Ninguém falou nada. Filipe Coutinho veio se antecipou. Tava se preparando pra cabecear pra tirar a bola. Filipe se antecipou. Ninguém avisou. Ninguém gritou. Ninguém fez nada. Alex Sandro fez uma boa partida. Gonzalo Plata fez uma boa partida. Uma boa estreia. Né? Flamengo jogou bem. Flamengo jogou mal não. Jogou bem. Eu falo que tem que ser letal, irmão. Tem que ser letal. E aí na zona mista. Se você quiser assistir na zona mista completo. Zona mista. Coletiva. Vou deixar pra vocês aqui no primeiro comentário fixado. O link do nosso canal secundário. Tá tudo postado lá. Coletiva do técnico Tite. A zona mista do Alex Sandro. Tudo postado lá. Eu vou trazer um trechinho aqui pra vocês. O Alex Sandro falou o seguinte. Parte do que ele falou na zona mista. E eu concordo. Abre aspas. Baixamos a guarda no final. Essa é a realidade. Poderíamos ter tido mais posse de bola. E ser mais organizado. No entanto. No futebol. O jogo só termina quando o árbitro apita. E é isso. Tem que estar ligado, irmão. O jogo inteiro. Tenho plena certeza de que isso servirá como aprendizado para os próximos jogos. Fecha aspas. É assim que a gente espera. Tem que aprender. Tem que aprender. Tem que evoluir. Agora. Tem que ver se isso vai dar tempo, né? Tem que ver se vai dar tempo. O técnico Tite falou que nos últimos 10 jogos ia que decidir o campeonato. Ontem o filho dele, o Matheus Bach, falou que nos últimos 5 ia se definir. Enfim. A gente já viu de tudo no Flamengo. Só que me parece que está um pouco perdido também em relação ao campeonato brasileiro. O técnico Tite na coletiva assumiu finalmente. Tite, finalmente que o time está abaixo do que ele queria. Que precisa evoluir. Será que vai dar tempo para o campeonato brasileiro? Vamos ver. Ele falou. Está abaixo do que queríamos como desempenho. E reconhecemos. Finalmente, né Tite? Finalmente. Agora vamos ver se vai dar tempo de correr atrás aí desse prejuízo. Agora, o que não dá para entender, Tite, você até falou na coletiva a escolha do Carlinhos ao invés do Gabigol. Carlinhos, pô, com todo respeito ao ser humano, o Carlinhos chutando o chão, irmão, num jogo como esse. Tite, não adianta fazer nada por gratidão, irmão. Querer manter o grupo, tudo. Flamengo precisa de objetividade nesse momento. O cara que chegue lá e resolva. E aí o Tite falou sobre isso. Falou sobre a situação aí de escolher o Carlinhos. E falou o seguinte. Treinamento, jogos, especificamente. Carlinhos decisivo contra o Bolívar, contra o Atlético Mineiro, com gol, decisivo contra o Vitória. Foi por isso essa opção. Agregado a isso, Bruno Henrique decisivo contra o Bahia, gol. BH decisivo contra o Bahia, assistência para o gol. Nós fizemos o gol com Carlinhos em campo. E o desempenho do Carlinhos nos outros jogos. Foi isso que me levou a decidir. Só que, Tite, pelo amor de Deus. Você tem um jogo contra o Vasco, o Gabigol em campo, independente do momento do Gabigol. Vamos parar com essa picuinha, irmão. Vamos parar com essa picuinha. O Gabigol não está num bom momento, mas no jogo de ontem. Pô, era para ter colocado o Gabigol antes do Carlinhos. Você poderia até colocar o Carlinhos, mas depois. Era para ter botado o Gabigol. O cara é decisivo, irmão. O cara chama. O cara chama a marcação. O cara independente de qualquer coisa. E é o momento da oportunidade com a situação do Pedro. É o momento da oportunidade para o cara mais tempo em campo. Mais tempo em campo. Pô, não dá para colocar o Carlinhos. E o Carlinhos fica chutando o chão, Tite. Não tem condições. Uma bola que o Plata achou ele no meio da marcação rara do Vasco. Chutar o chão, pô. Chutar o chão. Pô, não dá. Não tem condições. O Gabigol, o Lucas Baia, tirou uma foto dele na hora do aquecimento. Mexendo e provocando lá a torcida do Vasco. Respondendo a provocação na realidade. Fez lá o 6, né? Porque ele estava em campo. Fez um dos gols no primeiro turno. 6x1 em cima do Vasco. E lá provocando. Então o Gabigol é isso. O Gabigol é isso. Dependente de estar num bom momento ou não. Agora é o momento da oportunidade para o cara, irmão. Porque o Pedro se machucou. Aí vai ficar nessa palhaçada. De querer rodar, de querer fazer acontecer. Para um jogo como esse ontem. Custaram os dois pontos. Custaram os dois pontos. As decisões do Tite também. Como eu disse, o time não jogou mal. Só que as decisões influenciaram. Isso não pode acontecer, Tite. Isso não pode acontecer. Pô. Vamos abrir a mente, irmão. Vamos abrir a mente. Vamos abrir a mente. Se não, o Flamengo vai por água abaixo. Disputar as Copas não garante nada. Nada de título para o Flamengo. O Flamengo pode ser eliminado da Copa do Brasil. Pode ser eliminado da Libertadores a qualquer momento. Quero ver como é que vai ser quinta-feira contra o Penharol. Joga lá depois. Quero ver. Ó. Falando sobre arbitragem. Rafael Claus também. Pelo amor de Deus, hein. Pelo amor de Deus. O que tu deixou o Vasco bater é brincadeira. O que tu deixou o Vasco bater é brincadeira. Invertendo falta. Pô. Aí complica. Aí complica. Aí complica. Pode deixar o jogo. Eu sei que você gosta de deixar o jogo correr, mas tem que ter critério, pô. Tem que ter critério. Para deixar o jogo correr. Brincadeira. Fogo, rapaz. Fogo. Ó. Falar agora sobre alerta ligada no Flamengo. O Flamengo se representa hoje. Às 15 horas. Para treinar. Ver lá. Juntar os cacos. Ver quem está bem. Quem não está. O que aconteceu. Organizar. O Flamengo recebe o Alcaraz no próximo jogo. Contra o Grêmio. Vai estar à disposição. Enfim. Aí tem que ver um monte de coisa. Inclusive a situação aí do Dela Cruz. Para quinta-feira. Porque o técnico Tite falou que conversou com ele. Conversou com ele para ver se ele tinha condições de jogo contra o Vasco. Diz que ele deu pelo menos 20 minutinhos e tal. E aí o Dela Cruz olhou e deu uma risadinha como que a gente não dá. Então tem que ver como é que ele vai estar para quinta-feira. Outra situação também é a situação do Luiz Araújo. Saiu no primeiro tempo. Fazendo uma falta do caramba. O time estava bem melhor com ele. O Luiz Araújo saiu no primeiro tempo. Sofreu uma pancada na parte de trás do joelho. Iniciou o tratamento e vai ser reavaliado hoje. Espero que não tenha problema nenhum. Espero que não tenha nada mais agravante. Tenha sido só uma pancada mesmo naquele momento do jogo. Ele não tenha conseguido continuar. E que ele esteja à disposição na quinta-feira. Então mais tarde, no vídeo mais tarde, a gente vai informar para vocês. Como que vai estar a situação. Esse alerta ligado no Flamengo aí. Desses dois jogadores especificamente. E é isso. Quinta-feira, Libertadores. Vambora. Tem que acertar. Essa aí, Tite. Tem que acertar. Não dá não. Beleza? Quero agradecer demais a sua audiência. Muito obrigado por você estar aqui junto com a gente. Mais um dia. Mais um vídeo. Pedir para você. Chegou até aqui, mas não se inscreveu no nosso canal. Pô. Obrigado por ter ficado até o final do vídeo. De verdade. É muito importante para a gente. Mas também é importante a sua inscrição. É de graça. Só você vir aqui embaixo nesse botão. Clica nele. Se inscreve. Além de se inscrever. Aciona também o sino da notificação. Compartilha esse vídeo o máximo que você puder. Nas suas redes sociais. No seu grupo de WhatsApp. E não esquece do seu like. Ele também ajuda muito o nosso trabalho. Se você estiver aqui pela nossa página no Facebook. Não esquece também de curtir a nossa página. Seguir a nossa página. E compartilhar esse vídeo na sua página pessoal. Nos seus grupos de Flamengo no Facebook. Tudo isso você vai ajudar muito o nosso crescimento. A nossa caminhada aqui também no Facebook. Ó. Hoje tem jogo pelo Campeonato Brasileiro da Série A. Tá? Então se você quiser botar aquela grana no bolso. Antes de falar da Betis Nacional. Não esquece. Nosso canal secundário. Você vai ter a Zona Mista. E a coletiva completa do técnico Tite. Então já se inscreve lá. O link está aqui no primeiro comentário fixado. Já se inscreve lá. É CIS. Para você poder ver tudo que o Tite falou. Tudo que o Alex Sandro falou na Zona Mista. E se você, como eu disse. Estava falando. Se quiser botar uma grana no bolso. Vai na Betis Nacional. A Betis Nacional é patrocinadora oficial aqui dos canais do Flamengo. Tem as melhores cotações para vocês do mercado de após esportiva. Seu cadastro lá é de graça. Se você não paga nada. Com um real você consegue fazer a operação que você precisa. Lembrando. Você consegue criar a sua aposta. Mercado de gols, cartões, escanteios. Tudo no mesmo bilhete só. E tem jogos todos os dias com as melhores cotações. Hoje por exemplo. Internacional e Cuiabá. Jogam hoje. Tem La Liga. Tem enfim. Campeonato Italiano. Campeonato Francês. Tem vários jogos hoje pela Europa. E tem Campeonato Brasileiro da Série A. Vou deixar o link aqui embaixo. Primeiro comentário fixado. Para você se cadastrar. 100% gratuito. Mais tarde a gente volta com muito mais informações. Informações do treino também para vocês. Enquanto isso. Se tiver que ir para o nosso canal no Youtube. Vou deixar essas janelas aqui para vocês. Com muito conteúdo. Valeu. Tamo junto. Saudações Rubro Negos.